Ei, você se lembra dessa marcante? Na madrugada rolando um prega, prega Pois é, o dono desse hit é a banda Sabor Açaí, que lançou um set-clipe em comemoração aos seus 25 anos de sucesso. Nesse set está repleto de muita marcantes pra você dançar e curtir. Aproveite que está disponível no site o set para download e para assistir também. Fique agora com o resumo desse set-clipe da banda Sabor Açaí. O nosso brega eu vou cantar, o nosso brega vai tocar, eu sei que você vai curtir. A banda Sabor Açaí Ela tem um sabor diferente E aí E aí E aí E aí